O Edson Funkin Eu tava na minha treta e ela veio me perturbar Zangão vem na minha casa que hoje eu vou te amar Eu entrei no quarto dela totalmente embrasado Mas quando eu avancei o sinal ela falou que era cabaço Agora não tem jeito, tá duro parece um ar Fui botar o dedo escorregou, entrou o braço Fui botar o dedo escorregou, entrou o braço Garota não mente essa, não falar que tu é cabaço Garota não mente essa, não falar que tu é cabaço Fui botar o dedo escorregou, entrou o braço Fui botar o dedo escurego, entrou o braço Vem, vem, vem que dá o ar Fui botar o dedo escurego, entrou o braço Fui botar o dedo e escurego, entrou o braço Fui botar o dedo e escurego, entrou o braço Eu tava na minha preta, ela veio me perturbar Quando eu venho na minha casa, que hoje eu vou te amar Eu entrei no quarto dela, totalmente embrasado Mas quando eu avancei o sinal, ela falou que era cabaço Agora não tem jeito, tá duro, parece um ar Fui botar o dedo e escurego, entrou o braço Fui botar o dedo e escurego, entrou o braço Garota, não mente essa, não falar que tu é cabaço Garota, não mente essa, não falar que tu é cabaço Fui botar o dedo e escurego, entrou o braço Fui botar o dedo e escurego, entrou o braço Fui botar o dedo e escurego, entrou o braço Vem, vem, vem que tá o arço Vem, vem, vem que tá o arço Fui botar o dedo e escurego, entrou o braço Fui botar o dedo e escurego, entrou o braço Vou botar o tênis com o ego e dobrar